Boa tarde, meus amores, minhas amoras. Olha eu aqui de novo. Vou mostrar pra vocês o outro lado do sítio. Olha aqui. Nem vim andando na correria, né, gente? Aqui o caminho, ó. Olha aqui que delícia, ó. Muito gostoso aqui. Tô tendo que gravar agora, porque senão as pessoas vão ligar o som alto, né? Daí não pode. Ali tem um chalé super legal também, que dá pra você alugar, passar o fim de semana inteiro. Agora eu vou mostrar pra você o que é mais legal pra passar o momento do dia inteiro, né, gente? Todo mundo quer com esse calor, né? Aqui, ali, tem uma piscininha de criança, mas tá vazia. Ele vai arrumar agora. Agora, olha aqui aonde eu vou passar meu dia. Minha irmã tá passando uma peneirinha ali. Muito gostoso, gente, ó. Ai, já tô cansada. Nossa, é muito gostoso. Agora é época de manga, né? Tá começando a sair as mangas ali, ó. Olha lá minha sobrinha, meu sobrinho, a tia Tute. Tia Tute é muito prestativa. Já tá tirando a sujeirinha da piscina. E é isso aí, meus amores. Queria pra mostrar pra vocês como que vai ser o meu dia hoje. Muito bom, né? Se a gente morasse perto, vocês poderiam até vir, né? Muito gostoso aqui. Tá chegando gente. Eu falei, epa! Vamos que vamos gravar, porque senão eles vão ligar o som e aí eu fico travada. Gente, mas é muito gostosa essa piscina aqui, hein, gente? Que delícia! Nossa, é muito bom. E tá um solzinho. Hoje amanheceu um vento, até a gente ficou meio assim de fim. Mas como a gente já tinha combinado, a gente vem mesmo. E é isso aí, meus amores. Eu desejo a você um bom domingo, como o meu está sendo. Não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho. Ó, e principalmente, hein? Deixar o seu joinha. Adoro joinha, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau.